Olá, crianças! Boa tarde! Eu sou a tia Veluma e sou a professora do Pré-1 da sua turminha. Estou aqui hoje para me apresentar e apresentar a nossa salinha. Vamos conhecer a nossa salinha? Essa salinha aqui, da turma do Pré-1, a sua nova turminha do ano letivo de 2021. Vamos juntos conhecer a nossa salinha? Vamos lá, eu vou abrir! Sejam bem-vindos à nossa sala! Olha que sala linda, Pré-1! E o nosso tema é da abelhinha, abelhinha com mel. Pode entrar, vem! Isso! Olha que sala bonita que nós temos! Muito lindo! Vocês gostaram dessa salinha? Essa é a sua salinha. Nesse momento, nós estamos fazendo as nossas aulas com vídeo, por conta da pandemia. Mas, assim que acabar tudo isso, é aqui que vai ser o nosso encontro, é nessa sala, com os nossos amigos e com a professora, que sou eu, a tia Veluma. Então, vamos agora fazer um negócio que a gente faria hoje, quando a gente chegasse na nossa sala. É iniciar a nossa aulinha com uma musiquinha, para a gente conhecer os nossos amigos. Por quê? Tem amigos que você já conhece, mas tem amigos que são novos, não é? Todo ano, nós chega um coleguinha novo na sala. Então, vamos cantar junto uma musiquinha? Muito legal! Eu vou sentar aqui, junto com vocês. A tia canta daqui e você canta daí. Chama o papai e a mamãe para cantar todo mundo junto aí na sala, tá bom? Vamos lá! Então, vamos lá! Quero saber se vocês conhecem essa musiquinha. Toda vez que a gente chega na escola, a gente dá boa tarde para as turmas da tarde e bom dia para as turmas da manhã. E essa musiquinha, ela é muito legal porque é o momento que a gente dá boa tarde para todo mundo. Vamos lá! Quero ver se você conhece aí. É assim, ó. Boa tarde, amiguinhos, como vai? Legal! Boa tarde, amiguinhos, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, amiguinhos, como vai? Legal! Qual o nome da tia? Tia V? Luma! Vamos dar boa tarde para a tia Veluma? Eu quero ouvir aqui, hein? Boa tarde, tia Veluma, como vai? Legal! Boa tarde, tia Veluma, como vai? Legal! Agora faz aí na casa de vocês, eu quero ouvir o nomezinho de cada um. Vai ler, pode fazer! Muito bem! Amanhã, nós vamos ter uma aula online, nós vamos ter uma aula online, nós vamos reunir os nossos amigos e vamos poder cantar juntinho com a turma do pré 1, do pré 1 da manhã junto com o pré 1 da tarde. Vai ser incrível! Vai ser incrível! A gente poder olhar o rostinho dos nossos amigos e dos nossos amigos, né? Então, eu aguardo vocês nessa aula e todo mundo lá para a gente começar esse ano muito alegre, muito feliz! Hum... Será que na escola só tem sala de aula? Vocês que já conhecem a escola, qual é? Tem uma parte aqui na escola que também é muito legal, é muito divertido, dá para a gente brincar, dá a gente correr, dá a gente subir, escalar e rodar. Quem sabe? Quem sabe? Vocês sabem? É o nosso pátio! Você que ainda não conhece o nosso espaço aqui na nossa escola criativa, pode estar vindo aqui, pode vir conhecer a sua salinha, o espaço aqui na nossa escola, porque olha, está cheio de coisas legais aqui também. Então, se você tem dúvida, quer dar um pulinho aqui, venha ver, tá? Nesse momento, a tia Beluma vai levar vocês lá no pátio para conhecer um pouquinho da escola. Vamos? Então, crianças, aqui é o nosso pátio! Sejam bem-vindos! Olha! Que legal! É aqui que você vai poder se divertir logo, logo, assim que tudo isso passar. Mas, enquanto isso, a gente vai produzindo para as nossas videoaulas. Vai ter muita história, muito aprendizado, muitos desenhos e diversão, tá bom? Eu aguardo vocês amanhã na nossa live, tá? Beijos e um abraço bem apertado para vocês! Tchau, tchau! Tchau!